Hoje é um dia de grande gozijo para a AFA, a sessão dos fotógrafos amadores dos Açores, porque retoma aqui um período interrompido pelo vírus e revolta de novo ao arquipélago, com quem tem feito várias parcerias, mas neste caso muito especial de termos aqui um associado que é profissional e que nos permite vir aqui apresentar esta exposição do Blood Red Luxury é para nós um motivo de grande gozijo e para mim em particular maior, porque é a primeira vez que conheci o Luís Godinho, conheci-o na terceira, com uma exposição do Leve Leve, exposição que ele chamou de mudança. Quanto a mim, não foi mudança nenhuma e já passo a explicar. E portanto, essa exposição coincidiu com o meu primeiro mandato na AFA, enquanto presidente, e esta nova exposição, para nós nova, porque é a primeira vez que vem aqui, é o fecho do segundo mandato. Portanto, eu ao fim de quatro anos finalmente consegui trazer o Luís Godinho a São Miguel. E faço de grande prazer, porque o Luís, que chamou mudança ao Leve Leve, o Leve Leve não foi mudança nenhuma. Ele já era amador de fotografia e conforme o Eisenstein falava, cada profissional deve ser amador naquilo que faz. E ele, na entrevista que me vai seguir e que vai apresentar o seu trabalho, ele dirá certamente o prazer que tem em realizar todos estes trabalhos. Portanto, ao Luís Godinho, o meu obrigado, o obrigado da AFA e ao Arquipélago ter-nos permitido continuar com esta parceria, mesmo em tempo de vírus. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Olá, antes de mais eu queria agradecer a Luís por teres aceitado o convite da AFA para trazer o teu trabalho aqui ao arquipélago e começo-te por perguntar como é que a fotografia entrou na tua vida? Antes de mais, muito obrigado pelo convite da AFA e do arquipélago, para mim é um prazer enorme estar mais uma vez em São Miguel a mostrar o meu trabalho. Eu que sou um texerense frenético e amado para a minha ilha, mas sou um siriano por de gema, portanto para mim é um prazer imenso estar aqui. Portanto, muito obrigado a ambos. É uma longa história que eu vou tentar resumir de uma forma assim. A minha família é muito grande, minha avó materna teve 16 filhos, portanto nós somos 20 e tal primos. E aquela asaf maturada de família é só a moda antiga, não iam para o colégio, fui criada em casa da minha avó. E os meus primos igualmente, ou seja, nas férias os meus pais e os meus tios iam para os trabalhos e nós eram todos criados em casa da avó. E então, por sua vez, havia muitos tios que foram casando, mas foram passando primeiro para a casa da avó. A casa era grande, uns iam ficando, depois casavam, arranjavam a casa e saíam. Depois vinham outros, casavam, ficavam lá e iam saindo. E os álbuns de casamento, fotografias de família, era uma coisa que me fascinava sempre, perceber como é que aquilo acontecia. E foi muito por aí, aquele fascínio da magia da fotografia. Como é que é possível conseguir restar um momento, congelar um momento desta forma? Depois foi evoluindo, a minha vida foi seguindo, até que no sétimo ano eu ia fazer um intercâmbio com a minha turma à Serra da Estrela e à Guarda. E eu queria muito uma câmera fotográfica, que eu queria fotografar, eu queria. Antes disso, havia um tio meu que tinha uma câmera, na altura, analógica. E ele fotografava, ensinava umas coisas, depois muitas vezes nós roubávamos a câmera a ele, íamos fotografar sem ele saber. E depois, mais tarde, percebeu que ele tinha gosto e emprestava mais vezes a câmera. Entretanto, nessa altura que eu vou para esse intercâmbio, havia uma loja de fotografia em Angra que ia fazer uma promoção. Quem revelasse um rolo, os primeiros 15 pessoas que revelassem um rolo tinham direito a ter uma fotografia, uma câmera. Era uma câmera pequena, nada de especial, mas era uma câmera. E então fui às 6 da manhã, para a porta da loja, para ser dos primeiros 15. Marcar lugar. E então consegui ter a minha câmera, era a minha primeira câmera fotográfica, só minha. E lá fui eu, para a Serra da Estrela, com a minha câmera fotográfica, com dois rolos comprados para o meu pai. E era isso que eu posso comprar, não posso mais. E ele deu-me um dinheirinho para eu gastar, comprei tudo mais rolos. Cheguei cá com 5 ou 6 rolos. Na altura, lembro-me que eram para aí cerca de 3 contos e 500, revou um rolo de 36, era carico. Era muito cara. O meu pai ia-me matando, fomos revando aos bocadinhos, enfim. Estão lá as fotografias. E nesta semana, curiosamente, estive a dar uma vista de olhos. Que horror. Enfim, mas tudo tem um começo, tudo tem um princípio. E entretanto, mais tarde, um tio avô, que tinha fugido da tropa para o Brasil, não devia dizer isso, mas é verdade, fugiu da tropa para o Brasil, 34 anos depois voltou para a terceira, voltou para visitar a família, a minha avó e o meu avô, e trouxe uma câmera fotográfica e deixou comigo, porque sabia que eu tinha seguros, essa paixão, e depois andei ali um bocadinho, apareceu a era digital, tive uma pequenininha, ia fotografando, andava sempre comigo no bolso, até que depois no secundário, desculpa, fui na universidade, fui tirar a minha licenciatura, passei o final da minha licenciatura, porque o último ano fiquei só com uma cadeira e com um estágio, tinha muito tempo livre, então toquei-me mais à fotografia, comecei, comecei. E depois já não eram só os amigos que gostavam, nem a família, depois começou a aparecer alguns pequenos trabalhos, depois ganhei o meu primeiro prémio de fotografia, depois percebi que não eram só as pessoas que gostavam de mim, que gostavam da minha fotografia, e aí comecei cada vez mais, foi um processo quase natural, depois vieram as redes sociais, depois acabei a minha licenciatura, arranjava um emprego na engenharia, trabalhei como engenheiro durante sensibilmente oito anos, e depois não estava feliz, não com o trabalho, mas com a minha vida, com tudo, e decidi pôr rumo à vida e despedi-me do trabalho que eu tinha, e fui atrás do meu sonho, que foi a fotografia. E foi por aí, foi esse processo, mais ou menos, que eu comecei, e depois tem sido um caminho quase natural, digamos assim. E como é que é viver da fotografia, num meio pequenino como o nosso, como os Açores? Eu acho, há muitas pessoas que acham que é mau, mas eu acho o contrário, eu acho que viver nos Açores, talvez possa-me dar a criatividade que eu precise, eu gosto muito de estar sozinho, preciso de estar sozinho, e eu acho que os Açores é o sítio ideal para nós podermos carregar baterias, para nós podermos pensar em que trabalhos queremos fazer, e a área que eu gosto, o fotojornalismo, mais ainda, e eu não vejo não entrava, aliás, eu sou exemplo disso, desde que decidi ser fotógrafo, nunca tive falta de trabalho, uns meses mais do que outros, mas não posso queixar disso, portanto, não acho que seja difícil. Nós estamos à distância de duas horas de avião do continente, que por sua vez, depois é a base para nós irmos para o mundo, para qualquer parte do mundo, portanto, e para mim não tem sido em tráfego, porque tenho viajado imenso pelo mundo, e portanto, não vejo qualquer tipo de problema nisso, ando pelo contrário. Cá nos Açores, também tem tido imenso trabalho, portanto, eu não me posso queixar, que seja sempre assim. Outra situação, achas que o facto de teres vencido o Sony Awards em 2017, te abriu portas que de outra forma não conseguirias, é certo e sabido que os talentos têm que ser reconhecidos internacionalmente, antes de serem validados pelo país de origem. E Portugal é muito assim. Sim, em Portugal as pessoas têm dificuldade em reconhecer o sucesso das pessoas, ou o trabalho das pessoas. Eu acho que isto tudo é tudo muito... Eu acho que não há ninguém melhor que ninguém. Eu acho que tudo é um processo... O talento pode nascer com as pessoas, podemos trabalhá-lo, mas na minha opinião, 99% é trabalho e 1% é que é talento. Eu acho que quando a gente dedica-se a uma coisa com paixão, com amor, é tudo mais fácil. Para mim isto nunca é trabalho, é prazer. Simplesmente prazer. E quando eu quis... Já tinha uma carteira de clientes grande, já tinha imenso trabalho, mas eu achava que precisava um bocadinho mais. E foi quando eu decidi ir para o Senegal à procura de algo mais. E fiz um pedido à Fundação Ami para ir numa aventura solidária deles, como fotógrafo. Eles autorizaram. E eu fui à procura desse impulso, de algo diferente na minha vida, de fotografias que pudessem fazer a diferença. E foi isso que eu consegui. E felizmente foi isso que eu consegui. E depois há uma fotografia que mudou a minha vida, por completo, que foi o Sony Awards. E obviamente que mudou. Não vou ser hipócrita e não vou negar isso. Porque venceu o Sony Awards, um dos maiores concursos de fotografia do mundo. Ter estado numa gala de sonho, uma gala daquelas que a gente só vê na televisão. E estar ao lado dos meus ídolos, das pessoas que eu admirava como fotógrafos. E estarem ao meu lado, em pé de igualdade comigo, obviamente é um orgulho grande e é um prazer imenso. E sei que isso trouxe, isso foi notícia nas televisões todos, nos jornais todos do país e não só, e na Europa. Portanto, é normal que isso tenha impulsionado o meu trabalho de uma forma diferente. E foi esse impulso que eu fui à procura. Por isso é que eu digo, 99% é trabalho. Ou seja, eu fui à procura disso. Não caio do céu. Pode ser o talento depois, na hora, no decisive moment, que não é só na hora de tirar a fotografia, mas é a hora de escolher as fotografias. Porque em 5 mil fotografias, por algum motivo, nós escolhemos a Cavalos 20. E esse é o momento decisivo da coisa. E eu tive essa decisão de escolher a Cavalos fotografias que, por sua vez, aconteceu o que aconteceu com o Sony Awards e, obviamente, a Cavalos fotografia mudou a minha vida, em todos os sentidos. E foi o motor, o impulsionador, dele depois de me ter despedido, porque foi tudo uma sucessão de coisas boas a acontecer, que não havia voltado à arte. Tinha que ser assim. Recentemente lançaste o teu primeiro livro, o teu menino, intitulado A Mudança e que dedicaste ao teu avô. Queres falar um bocadinho sobre o livro? Sobre o que é que te levou a mudar? Este livro conta parte daquilo que eu acabei de dizer agora. Ou seja, não é um livro da minha história de vida, mas é parte da minha história de vida. E não é mais importante, porque nós somos feitos de instantes, de momentos. Desde que nascemos, são os momentos que vamos vivendo que nos vai talhando como pessoas. mas este livro conta parte da minha história de vida e chama-se A Mudança por isso. Que conta a minha mudança de vida, ter sido um trabalho estável para ir viver da fotografia, que é um trabalho instável, é verdade. E tudo o que aconteceu pelo meio, as viagens que me inspiraram a isso. Falo do Senegal, do facto de eu ter ido à procura do Senegal. Como é que eu vim do Senegal? Porque desde o momento que eu, para mim, pensei que me queria despedir, até acontecer, foram dois anos de processo muito difícil na minha cabeça, porque psicologicamente é muito agressivo, o medo parece sempre no ar, vou fazer o quê, será que vou ter trabalho, será que não vou ter, será que vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. E esse medo viveu na minha cabeça durante bastante tempo. Só que depois de vir o Senegal, seis meses depois vou para a Guiné, à procura de quase de uma confirmação, e o meu livro está dividido em três capítulos. O primeiro chama-se O Início, que é o Senegal, o segundo que é a Guiné, a confirmação. Que foi quando eu vim da Guiné, vim com a certeza absoluta que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Quando vim da Guiné, um mês depois, foi quando eu vim-se o Sony Awards. Portanto, todas as peças do puzzle estavam-se encaixadas de uma forma tão natural e tão... Tava-se muito arido. E estava tudo contra mim, assim, e eu, Luís, o que é que estás à espera? Vamos embora. Foi um processo todo muito complicado e o que eu escrevi no livro e o que está em fotografia, porque há menos texto do que fotografia, ou seja, há muita mais fotografia, mas o texto que há, as pessoas depois percebem e percebem no livro a intensidade do rosto, dos olhares das pessoas, na parte do Senegal, que era a parte que eu próprio estava mais confuso a nível emocional. Depois a parte da Guiné, o início. Depois, do meio da Guiné para a frente, o livro começa a ficar a cores, que é quase aquele ânimo que eu precisava, aquele gás que eu precisava. E a partir daí foi um... Depois vem o som de meio príncipe, que é já o... Tipo... O balão de ar fresco, é o sonho vivido de alguma forma. Pelo meio, quando eu decidi me despedir, no dia que eu decidi me despedir, foi no dia que eu me sentei... Nunca mais irei a esquecer na vida, no dia que eu me sentei naquele sofá à espera de falar com o meu diretor para dizer-lhe que em mim moram, recebi um telefonema do meu pai dizer que o meu avô tinha acabado de falecer. E o meu avô morava perto da casa do... Perto do meu trabalho e praticamente atravessava a rua, eu fui a correr, ele ainda estava quente, tinha acabado de falecer. E o meu avô, desses 20 e tal netos que ele tinha, eu era o mais velho dos rapazes. Portanto, eu vivi muito de uma forma à antiga. Ia com o meu avô apanhar a lenha, rachar a lenha, tratar do porco, ajudar a matar os porcos, apanhar as foras de roca de velha para o pão, para gozer o pão. Portanto, ainda acompanhei esse processo todo, que os meus primos mais novos já já eram diferentes, já não foram criados na casa do meu avô. E é normal que o meu avô não gostava mais de mim do que dos outros, gostava de todos por igual, mas que tivesse uma relação diferente comigo por esse motivo. Foram mais anos que viveu comigo, conviveu comigo, uma proximidade diferente. E uma pessoa que teve 16 filhos, que teve que trabalhar muito na vida e teve que lutar como ninguém, e aquele senhor sentava-se à mesa e ele nunca, 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 nos anos todos que o conviviam, ele nunca refilhou da vida, nunca cramou de nada, estava sempre bem impressionando. E ele era um ídolo para mim, é um ídolo para mim por causa disso, porque ter a força de viver que ele tinha, para mim, ajudou-me imenso também a ultrapassar algumas dificuldades que eu tive na vida, é verdade. E obviamente que esse processo ajudou imenso a ultrapassar essas dificuldades, principalmente as que tive em África, porque é difícil, é um mundo completamente à parte. E neste dia que eu, ou seja, o dia que eu tomo uma das decisões mais importantes da minha vida, morro com um dos meus ídolos. No mesmo dia, eu era contecorado na Câmara Municipal de Angra com uma medalha de mérito cultural por ter vencido o Sony Awards. Portanto, na minha cabeça à noite estava um misto de emoções que eu não consigo explicar. Era para si que eu ia explodir e não sabia se chorava de alegria, de tristeza. Portanto, estava um conflito de emoções tão grande que eu nunca sentia na vida. Tipo, eu não tinha força para nada. Eu fui fazer a minha parte, o meu papel, obviamente. Mas foi um dia, se calhar tinha que ser naquele dia, se calhar estava à espera, se calhar, não sei. Tipo, foi um dia para ser lembrado de alguma forma. Definitivamente é um dia que nunca vais esquecer. Sim, nunca mais iria esquecer na vida. E depois tive que dar aqueles meses à casa, para me ir embora. E depois fui-me embora no dia que eu se despedi. No dia a seguir, fui para São Tomé e Príncipe, logo. Foi mesmo para fazer o desmame total. Vim com uma vida completamente nova, diferente. E foi a melhor decisão na minha vida. E sou a pessoa mais feliz do mundo. Ninguém é feliz igual todos os dias, mas posso dizer que sou a pessoa mais feliz do mundo. Por tudo isso. E isto que eu acabei de dizer agora é tudo o que está escrito no meu livro, traduzido em fotografias desses três países. Senegal, Guiné e São Tomé e Príncipe. Ok. Aqui trazes-nos um trabalho de Moçambique, Cabo Delgado, província de Cabo Delgado. O que é que te levou a Moçambique? O que é que te levou a essas minas? Como é que tu chegaste ao conhecimento da existência destas minas? O que me levou a Moçambique foram dois motivos diferentes. Um foi o trabalho em nível fotográfico, mas o mais importante foi, na mesma altura que eu me despedi, que aconteceu isso tudo que acabei de dizer anteriormente, também fundei uma associação que chama-se D.A.R., Dreams Are Real, que nós ajudamos crianças em África, na área da educação. Pagamos estudo algumas, construímos escolas, bibliotecas, bibliotecas, e foi no intuito de uma missão humanitária da D.A.R. que eu fui para Moçambique. E eu fui uns dias, umas semanas mais cedo do que o resto do grupo dos voluntários, porque queria fazer alguns trabalhos fotográficos. Um deles era este, porque eu tinha sabido através de um colega que vivia em Moçambique, que havia uma escola, a ELP, que é uma ONG portuguesa, que é parceira da D.A.R., que está no terreno já há muitos anos, que ele fez-me chegar que havia uma escola que a ELP apoiava, que nós apoiavamos, que havia muitos miúdos que faltavam à escola. E não se percebia porquê. Até que alguém disse, ah, isso é por causa das minas. Quais minas? Então percebeu-se que haviam umas minas, fantasmas, ninguém sabia bem como é que eram, que poderiam estar na influência disso. Porquê? Porque os pais, é uma forma de rir muito fácil, os pais não querem trabalhar, obrigam os filhos a ir para lá. Então tudo era um processo. É, se eu, ok, quero ir estrafar isto. Porque é de hoje em ano, é um trabalho. Provavelmente deve haver alguma violação de direitos humanos. E também é um trabalho que pode ser usado para, diretamente, para nós usarmos a favor da associação e de cativar as pessoas. Querem também ajudar e tentar pôr os miúdos novamente para a escola, na rota da escola. E assim foi, foi um processo, contactos, daqui e dali. Consegui arranjar um senhor, um fixer, que paguei ele para me levar às minas, que já tinha trabalhado nas minas há muitos anos. Então, assim, andamos cerca de 100 km de carro, depois saltamos por uma moto, éramos quatro numa moto e fomos cerca de meia hora desenfriado por mata dente até chegar a isto, que eu, quando cheguei, fiquei completamente abismado, porque eu nunca pensei que nos dias de hoje, pensava que as minas eram uma coisa sofisticada, sei lá, nunca pensei que fosse a pá e picareta, homens, mulheres, crianças, ali a cavarem de uma forma desenfriada, à procura de uma pedra semi-preciosa, à procura de uma... E eu, quando cheguei, vejo aquelas covas gigantes, vejo mulheres a cavarem, vejo aquelas crianças, que era aquilo que eu ia à procura, trabalharem ali sobre um salão infernal e, tipo, foi surreal. E depois foi esse processo todo, o tempo que estive lá, fotografar pessoas, ou pessoas que não gostaram, tive problemas... É isso que eu tinha que perguntar como é que é fotografar num ambiente hostil ou... É muito difícil e, dando o exemplo, o ano passado estive na República Centro-Africana a fotografar a missão de paz dos portugueses e ainda é pior porque a guerra, a grupos armados, chove balas a toda hora, tipo, a qualquer altura pode haver um emboscado, portanto, ainda é pior, mas esses ambientes nós nunca sabemos. Aliás, agora em Cabo Delgado está a haver uma confusão tremenda com grupos armados, com células do Estado Islâmico, portanto, é completamente perto. E, então, nós nunca sabemos e, claro, que a gente corre sempre um risco quando vamos fazer esses trabalhos, mas alguém tem que fazê-los. E é por isso que há foto jornalista, é por isso que eu sou foto jornalista, é por causa disso. Mas foi difícil e foi... Às vezes é constrangedor, às vezes o coração está aqui, está a bater aqui em cima. Há uma fotografia que é um... que os senhores estão a cozinhar ratos para comer. Sim, sim, vi há bocadinho. Para mim, chegar ali e ver homens que... Eu conversei com muitos que foram abertos comigo e disseram que eu já não vou a casa há cinco anos porque não dá, o dinheiro que eu ganho aqui mando para a minha família, para os meus filhos. Eu não sei se está tudo bem ou não, mas eu presumo que esteja. Já estou aqui, vivem... Há outra fotografia que mostra as cabanas, todas as rotas onde eles vivem. É um mundo surreal, completamente surreal. É tanto que há uma altura que eu estou a falar com eles e há uma planta de marihuana atrás, é verdade. E eu pergunto, ai, tipo, no meio do nada, como é que é possível ter uma planta aqui? E eu pergunto a eles, porquê é que vocês têm plantas de marihuana? Obviamente que eu ia saber resposta, mas a resposta dele foi espetacularmente bem dita, digamos assim, que foi para entrar na cova precisa ter coragem. E porque eles não cavam só aquelas covas tão profundas como fazem uma espécie de túneis e alguns túneis abateram, algumas pessoas morreram, porque aquilo é tudo de uma forma toda clandestina, cada um vive ali à grande e à francesa e à fotografia que se vê bem, o nível zero e a quantidade de metros são cavados para baixo da terra. É uma coisa absurda, há pá e picareta. E depois era tudo o que envolvia, a violação de direitos humanos, as crianças, as mulheres, mulheres com bebés grávidas, as mulheres com crianças presas nas capolanas, os miúdos a serem escravizados, homens sem condições de higiene, as casas deles eram umas cabanas pequeninas com uns demônios no chão, umas lonas. Portanto, tudo isto custa, uma pessoa sai dali e pensa que raio de vida é que nós vivemos, onde é que nós estamos? Nós estamos bem, nós vivemos num paraíso, em todos os sentidos. E esses trabalhos fazem-me muito pensar também nisso, fazem-me uma retrospecção de que nós nunca estamos bem e depois só que há pessoas... E um dos motivos de eu fazer esses trabalhos de direitos humanos, em parte é muito por causa disso, em parte é muito para mostrar às pessoas que nós estamos muito bem. E há sempre alguém, por mais que nós cramamos, há sempre alguém pior que nós. É muito por aí também. Isso, o teu trabalho passa muito pela denúncia de situações de desrespeito dos direitos humanos. Nesse caso em concreto, tiveste algum feedback do impacto que o teu trabalho possa ter tido naquela mina em particular? Sim, e isso é parte meu do fotojornalismo. É quando a gente faz uma reportagem e chega a algum lado. Ou seja, ou chega aos ouvidos de alguém que fazem com que algo aconteça. Nesse caso, essa exposição, essa reportagem, passou... Foi publicada no público. Como as antigas colónias portuguesas têm todos protocolos com os jornais portugueses e com as televisões portuguesas, a notícia das minas chegou a Moçambique e as minas foram intraditas. Ou seja, parte do trabalho estava conseguido. Ou seja, como os terrenos são do Estado e são explorados de forma ilegal, o Estado podia intervir e o Estado interviu. Ou seja, proibiu o acesso às minas de crianças, de mulheres, de menores, tudo. Tiveram que legalizar certas normas que tinham que ser legalizadas. E a parte melhor de todas foi essa. Foi perceber que... Ou seja, alguma coisa foi feita... Tiveste impacto. Tive impacto nisso. Ou as minhas fotografias tiverem impacto nisso. Para mim, está ganho o trabalho. Portanto, foi isso a imagem importante. Tanto nisto como no trabalho qualquer. Aconteceu nisto, mas quando se faz uma denúncia, não é só no objetivo da denúncia. É mostrar, obviamente, uma notícia, qualquer coisa boa ou má. Normalmente as notícias são quase tudo coisas negativas. Infelizmente é assim. Geralmente. Mas, obviamente, que fiquei super feliz quando recebi a notícia de Moçambique a dizer que as minas foram fechadas. Por causa do teu trabalho. É muito bom saber isso. Claro que sim. Também tens uma visão crítica relativamente aos hábitos de consumo do mundo ocidental. Gostarias de deixar alguma mensagem às pessoas em relação a esse assunto? Oh pá, isto vale o que vale. Quem sou eu para julgar alguém que queira fazer qualquer coisa com o seu dinheiro. Isto é, eu vivo de uma maneira que posso, acho, acho que nós podemos ser mais feliz de uma forma mais minimalista e menos consumista, acho que sim, acho que, acho que isso é, às vezes as pessoas confundem as coisas e ser minimalista não é senão de ter as roupas mais baratas do mercado, não é isso. Eu posso ter uma roupa mais cara do mercado, mas em vez de ter vinho só tenho uma. Por exemplo, as pessoas às vezes confundem essa questão. Eu acho que, eu sou crítico e não sou, ou seja, eu consigo respeitar e perceber que possas querer viver da maneira que tu queiras, claro que sim. Mas também gostava que tu pudesses conversar comigo um bocadinho e perceber porque é que eu penso assim. E se eu puder-te fazer mudar alguma coisa, por pequena que seja, por que não? E eu acho que, no caso da fotografia, ainda tem muito impacto nisso. Eu acho que a gente vê uma imagem, corrida, um vídeo e vamos ficando presos a vários momentos ao mesmo tempo. Uma fotografia, sozinha, pode contar uma história completa de alguém ou de alguma coisa. E essas fotografias têm muito impacto, às vezes. E esse impacto, que eu acho que ainda hoje em dia é provocado, eu acho que a fotografia vai ter sempre esse impacto na vida das pessoas, que pode fazer com que nós sejamos um bocadinho melhores pessoas. Eu sei que não vou conseguir mudar o mundo, eu digo isso em todas as entrevistas, não vou conseguir. Mas se eu conseguir mudar o meu mundo e o mundo dos que me rodeiam, e os que me rodeiam o mundo dos que rodeiam a eles, eu acho que já é um bocadinho. Se eu fizer a minha pátria de um fisiasco, a gente não consegue de uma forma simples, natural, sem ferir muitas pessoas, respeitando uns aos outros. Eu acho que o respeito é das minhas virtudes que nós devemos ter na vida. Acho que tudo se vai encaixando de uma forma natural. Quando não há respeito, quando nós achamos que o nosso umbigo é melhor que o umbigo dos outros, é meio que a minha andada para o fracasso. Como uma amiga minha costuma dizer, tu és uma alma lavada, és uma pessoa que inspira as outras pessoas, deves ter vivido anos e emoções ao longo das tuas viagens, há alguma que te tivesse marcado particularmente e gostasses de falar? Oh pá, são tantas que é muito difícil, há situações menos boas, já aconteceu, catanas apontadas ao pescoço, por exemplo, em Moçambique, ter candidato de coleta à prova de balas de capacete, saber que a nossa vida pode estar por um fio, são situações difíceis que nos faz pensar, obviamente, e com a idade faz-nos pensar se queremos mais ou não, mas a adrenalina às vezes é superior ao racionalismo, às vezes é, infelizmente, é assim. Mas há situações boas, eu recordo sempre, e digo sempre isso também quando dou alas de fotografia, ou formação em fotografia, que para mim muitas vezes a técnica não é o mais importante, tudo que se fala do triângulo, da abertura da velocidade do ISO, o mais importante é o que está aqui dentro, e isso, ou nasceu connosco ou não, quem é boa pessoa é sempre boa pessoa, eu não sei se há uma alma lavada ou não, mas aquilo que eu gosto acima de tudo é eu sou capaz de chegar a qualquer cultura no mundo e me sentar a comer com eles, a te falar com eles, e eu acho que isso faz a diferença depois também na fotografia, tu quase que a gente consegue depois experimentar aquilo da forma que a gente quiser, porque se nós formos puros e genuinos da forma que nós somos, respeitando as outras religiões, as outras culturas, é meio caminho andado para a gente conseguir também obter o respeito daquelas pessoas para connosco, e em viagens acontece muito isso, às vezes há momentos que nós não queremos perder na fotografia, e é aquele impulso, ou a gente apanha com o momento, ou aquele momento foi embora de vez e podemos perder uma grande fotografia, nós nunca sabemos, mas depois há histórias magníficas, eu dou um exemplo, há um indiano, eu já fui oito vezes à Índia, é um país muito querido para mim, é um país que eu adoro, e tem muitos amigos na Índia, e há um senhor que é um Shadu, que é um homem santo em Varanásia, que é a cidade dos deuses para eles, onde a vida nasce e acaba para os indianos, para os hinduístas, e há um senhor que fez um documentário para um fotógrafo americano, muito conceituado, e toda a gente que vai a Varanásia quer fotografar o senhor, e ele, pá, é tanta câmbra que o senhor fica às vezes farto, e nós sentamos-nos ao pé do lugar sagrado dele, e ele perguntou, vocês não me querem fotografar? E a gente, não. E ele achou piada, como é que três fotógrafos não querem fotografar? Estranho, é o contrário, porque a Gabácia, a gente sabe que o senhor apareceu no vídeo, e ele achou, que a nossa atitude foi tão diferente, a atitude da maioria das pessoas, que é a violação do espaço, ou seja, da liberdade dele, que era aquela, que muitas vezes nós não fazemos. De chegar e fotografar, sim. E ele, ok, querem subir para o meu lugar santo, e a gente, queremos. Então descalçam-se só os sapatos. E nós subimos, ele sentou, demos uma coroa de flores de bendição, que na Índia, dá-se uma coroa de flores de bendição, e deu-nos um bocadinho, uma espécie de um terrão, grande de açúcar, que eles comem pouco, que passam a vida a meditar, a fazer yoga. Depois tiramos uma polaroide, aí ele oferecemos, tiramos uma polaroide com ele, ele nos teve nos a benzer, lá a fazer as redes hinduístas, e estivemos ali, à noite, há um grande ritual, um aparato com milhares de pessoas no rio todos os dias, todos os dias há uma cerimónia gigante, e ele quando nos viu à noite, convidou-nos para voltar e ir para o sítio, porque ficávamos mais altos para poder fotografar, sem nós termos tido nada. Isso é uma pequena história de tantas, que esse respeito que muitas vezes devemos ter para as culturas, que não o temos, que muitas vezes nem sequer temos pela nossa cultura, nem pela nossa religião, eu posso não acreditar em Deus, mas aí tem que entrar numa igreja e tem que entrar num chapéu. Onde é que está escrito que tem que se ter um chapéu? Não está escrito em lado nenhum, mas os nossos antepassados ensinaram-nos que era assim. Então, se eu, na minha igreja, tenho que ter um chapéu, porquê é que eu não hei descalço aos sapatos para entrar numa mesquita ou num templo? É a cultura deles, tem que respeitar. E eu acho que quando as pessoas percebem que nós temos uma vontade tão grande em estar ao pé deles, respeitando a maneira de eles estarem, é meio que a minha idade para a gente ter, e sou o exemplo disso, eu vou à Índia, eu tenho amigos com quase à moda da terceira, que é, temos o quinto touro na terceira, que é, malta, acaba os touros e vamos todos beber uma cervejinha e comer qualquer coisa, e ainda ainda já me acontece isso, as pessoas são tão puras que sabem e acabam por, de uma forma genuína e natural, olha, vêm comer à minha casa, e dou-me-me em viagem com um grupo de 15 pessoas sentado na casa de um sinal indiano a comer comida indiana, e eu assim, como é que é possível estar aqui? Eu acho que isso, são aquelas experiências que não se explicam, vivem, sentem-se, mas vai muito também da gente ter o coração aberto para estar receptivo a essas coisas. Projetos que ficaram na gaveta durante o Covid, quero montar aqui a pontinha do véu. Eu faço muitos trabalhos anuais na área comercial, faço, um fotógrafo tem que viver daquilo que aparece e faço um trabalho nessa área, mas aquilo, como já disse, que me fez xin é o fotojornalismo e há muitos, e todos os anos faço sempre uma ou duas reportagens fora do país, de alguma coisa que eu estudei que andei à procura e em 2020 tinha algumas para fazer, infelizmente não fiz, fiz outras coisas na Ilha Terceira, aqui nos Açores, infelizmente, portanto, não me posso queixar antes, pelo contrário, volto a dizer isso. E agora as coisas estão-se a começar a compor devagarinho, embora isto esteja tudo de uma forma muito incerta, mas em breve tenho projetos parados de 2020 e novos de 2021 que estão a aparecer, ou quase um misto de tudo, que está-me a deixar bastante ansioso, apreensivo, mas tranquilo também ao mesmo tempo porque ainda tem pressa para que as coisas aconteçam. Acho que cada coisa tem o seu tempo para acontecer. Acontece-se no seu devido tempo, Olha, muito obrigada pela tua presença aqui e ficamos à espera do teu próximo trabalho. Assim seja, muito obrigado. e aí e aí Abertura